Olá, seja com você meu querido, minha querida, eu sou Renato Moreira RM, seja muito bem-vindo, bem-vinda a você, Deus está aqui, Deus está aí, querido, está começando mais um vídeo aqui, graças a Deus, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor que vive, do Senhor que reina para sempre, para todo sempre, porque ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, então em capítulo de número 3 de João, vamos ler, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, aqui vamos falar sobre o novo nascimento, olha só, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus Cristo, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entrar no reino de Deus, disse-lhe Nicodemos, como pode ir um homem nascer de sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, e Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, olha só, não te maravilhe de ter dito de necessário vos é nascer de novo, o vento sopra, onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes, tu és mestre de Israel, e não sabe isto? na verdade, na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai-vos os nossos testemunhos, e se vos falai de coisas terrestres, e não credes como crereis, se vos falar das celestiais? Ora ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crie, não pereça mais tenha a vida eterna, Jesus estava dizendo assim, mas aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus ainda que esteja morto viverá, olha só, e terá a vida eterna ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, Deus enviou o seu único filho aqui na terra, para salvar a humanidade, só que a humanidade o matou, olha só, porque Deus enviou o seu único filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus, ou seja, unigênito, ou seja, o único filho, o único filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, depois disto, foi Jesus com seus discípulos, para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava, olha só meu querido, é, então ele foi em direção a João, então chegou ali e encontrou o João, batizando, batizando com água, e então nessa palavra aqui meu querido, a palavra de João capítulo 3, vai me dizer que é necessário vos nascer de novo, é necessário vos nascer de novo, ou porque o ser humano, ele, ele nasce, mas ele não é, ele é instituído a, a palavra de Deus, então quando a pessoa batiza, ela já está em conhecimento, conhecimento dentro do coração, o aprendizado da palavra, da Bíblia, né, então é necessário ela vos aprender, né, ela saber a Bíblia, porque ela tem a escolha de querer batizar ou não querer batizar, né, então é vos necessário, ela, ter o livre e a Bíblia, né, então meu querido, Nicodemus, ele queria, ele queria saber, como, como era ser, nascer de novo, Nicodemus, ele queria saber, porque ele falou assim, porventura eu devo entrar no reino, no ventre de minha mãe, e nascer de novo, mas como é isso, Senhor, aí Jesus falou assim, ó, se vós não nascer da água e do Espírito, jamais entrará no reino dos céus, assim é nós aqui, na face da terra, jamais entraremos no reino dos céus, se nós não convertemos as nossas maldades, parar de fazer o mal, parar de condenar o próximo, parar de falar mal da vida dos outros, assim é nós aqui na face da terra, vamos converter, meu querido, vamos ser nova pessoa, nova criatura, um novo ser, na presença de Deus, vamos parar com ladainhas, parar com falação, parar com julgação, julgando um e o outro, julgando o próximo, por que, meu querido, primeiro tira o seu argueiro do seu olho, para depois você julgar o próximo? talvez você está na pior do que o seu amigo, e você ainda está julgando ele, para com isso, obedeça os mandamentos de Deus, a palavra, é tempo de ficar brincando, mas não, Jesus está às portas, Jesus está voltando a qualquer momento, num piscar de olho, então, meu amado, faz o certo, porque quando você faz o certo, tudo na sua vida dá certo, bem, vamos orar, Senhor, obrigado, por esta palavra, abençoada em João, dizendo que como é nascer novamente, então é nascer novamente um ser, um ser maravilhoso, um ser respeitoso, uma pessoa abençoada, cheia de luz, uma pessoa cheia de amor, nascer uma pessoa de novo, cheia de graça, de paz no seu coração, é isso, meu amado, você deve nascer de novo, para você ter uma vida, genial na presença de Deus, oh Pai, muito obrigado por esta palavra, e assim eu te entrego esta meditação, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, querido, vou ficando por aqui, eu sou Renato Moreira RM, você que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe, ativa o sino de notificação, eu vou ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, um beijo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau, meu querido!